Opa, olha só, aqui nesse vídeo eu quero te contar essa coisa que eu cansei de ouvir quando eu estava começando na fotografia logo nos meus primeiros anos. Essa coisa era tipo uma boa prática que pessoas entendidas do assunto não cansavam de repetir pra mim, porém adivinha, ao longo dos meus próprios anos de prática e experiência, eu fui ver, eu fui comprovar que era uma baita de uma furada, isso sim. Então se você está interessado em saber o que é essa coisa e como que você pode fazer como eu, pra fazer o exato oposto dela e chegar em fotos cada vez melhores, esse vídeo aqui é pra você, combinado? Então é o seguinte, eu vou rodar logo a vinheta porque tem muita coisa legal pra passar pra você. Nesse meu tempo, enquanto a vinheta roda, eu vou te lembrar que se você quiser me deixar o seu apoio desde agora, aquele joinha vai fazer o trabalho, beleza? Então é isso aí, roda a vinheta e vamos que vamos! Fala, fala! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o Ricardo Polesso, o fundador aqui do Cara da Foto, junto com o meu irmão, o Rodrigo, e também juntos nós escrevemos o nosso livro best-seller, Cara da Foto, e criamos alguns dos cursos online de fotografia mais completos, mais bem avaliados e vendidos do país. Porém, o que mais importa é aquilo que eu faço questão de repetir também em todo santo vídeo, que é o seguinte, eu tô por aqui duas vezes por semana pra te ajudar, pra ajudar a sua fotografia, e pra isso eu sempre trago o melhor pra você numa levada direta, na prática e na lata, é claro, tá? Então como eu te falei na abertura, o assunto hoje é esse conselho que fotógrafos meio que da antiga especialmente falavam e ainda falam hoje em dia pra quem tá começando na fotografia. Então antes de eu continuar seguindo em frente pra te contar o que é essa coisa, e por que que eu hoje em dia faço, ensino e recomendo o exato oposto dela, eu tenho que te falar o seguinte, que eu não estou aqui pra retirar o mérito de quem fala ou falava isso, tá? Até porque procede de certa forma, especialmente na época analógica da fotografia. No entanto, hoje em dia no âmbito digital não faz muito sentido, tá? O fato é, o que as pessoas entendidas da fotografia falavam na época pra nós, iniciantes daquela época, né? Era o seguinte, nunca fotografe contra o sol! Só uma pausa rápida aqui, ó. Eu acho que é bem difícil de acontecer, sinceramente, mas conta pra mim aqui nos comentários agora se esta é a primeira vez que você escuta falar nisso, ou se, assim como eu, você já foi bombardeado com esse conselho no passado, ou se em um momento ou outro você escutou falar desse tipo de coisa, tá? Conta pra mim aqui embaixo que eu tô curioso pra saber. Então olha só, de onde vem a raiz desse pensamento, né? Vem da época analógica da fotografia. Olha só, naquela época você tinha filmes de fotografia com sensibilidade fixa, e você não poderia também editar as fotos muito facilmente. Então se você fosse lá e fotografasse o sol, que é uma fonte muito forte de luz, né? Na sua foto, seria virtualmente impossível de você ter uma exposição balanceada em todo o resto da sua foto. Então naquela época, sim, era uma boa prática você não enquadrar o sol na sua foto. Mas esta não era a única preocupação também naquela época. Tinha uma outra grande linha de raciocínios que era os potenciais problemas que você poderia ter ao se fotografar o sol. Problemas tanto no seu equipamento, quanto nos seus olhos também. Enquanto assim, ainda hoje em dia, eu vou dizer que talvez 100% dos fabricantes coloquem lá no manual para você não focar extensivamente no sol, a principal preocupação deles não é com o sensor da câmera, com a integridade física dela e nem nada, mas sim principalmente com os seus olhos. Olha só, todo mundo sabe que encarar o sol por muito tempo, aquela bola enorme, super clara, não é legal nem bom de se fazer, né? Então imagina como seria fazer isso com um tubo cheio de vidros e lentes dentro que vão intensificar a recepção da luz na sua retina. Não faz sentido, é bastante óbvio que isso não é uma boa ideia, né? Então eu não tô aqui pra te falar, pra você ficar lá observando ou fotografando o sol por muitos minutos ou horas, como se fosse um safari nem nada. O que eu tô falando aqui é o seguinte, da possibilidade de você enquadrar o sol na sua foto de uma forma complementar. E isso aí pra mim transformou 100% várias fotos minhas, como por exemplo essa primeira aí, ó. Eu estava andando por um cânion lá nos Estados Unidos quando eu vi o sol exatamente enquadrado na fenda e eu fui lá, capturei a foto com certeza, colocando o sol exatamente no centro da minha foto e pra mim isso fez toda a diferença. Mais um exemplo aqui, também nos Estados Unidos, no caso eu acho que é o Bryce National Park, eu estava lá fotografando o amanhecer e eu sabia que o sol ia levantar naquele exato lugar, eu só fiquei esperando o momento perfeito pra que ele saísse de trás da montanha ali pra que eu capturasse ele complementando a minha foto de uma forma incrível. Mais um exemplo aqui, aqui perto de casa, em Toronto no caso, eu estava aqui nessa floresta bem comum, vamos dizer assim, aqui no outono é tudo muito bonito, eu adoro ver essas cores naturais todas e lá eu pude ver o sol entre as árvores. Se eu tivesse feito a foto sem o sol, talvez ela ficasse meio escura no geral, então eu fui lá e contrabalanceiei esses troncos escuros na esquerda com o ponto forte do sol lá na direita. Então complementou super bem pra mim aqui essa foto que eu fiz com o celular também, diga-se de passagem, tá? Mais uma foto aqui embaixo, no Vale da Morte, na Califórnia, Estados Unidos, eu peguei aqui o sol se pondo logo em cima das dunas ali, bem em cima desse arbusto também. Então uma composição que se fechou muito bem com o sol centralizado. Mais alguns exemplos aqui. E essa foto aqui de baixo foi no topo daquela duna que eu acabei de te mostrar na foto passada. Então aqui eu peguei de uma outra perspectiva, o mesmo sol no mesmo dia, só que se pondo mais à direita ali no caso, né? Uma foto bem interessante também. Próxima foto aqui lá na Indonésia, nesse campo de arroz, perceba que o sol estava saindo por entre as palmeiras ali e ele jogou esses feixes de luz na névoa matinal. Então eu complementei esses feixes de luz, os famosos God Rays que a gente fala, né? Raios divinos talvez, com aqui a estrela do sol que mal e mal fica visível aqui entre a vegetação. E nessa última foto aqui, uma grande favorita minha, já tenho acho que sete anos ou mais, deixa eu capturar ela, acho que tem mais de sete anos, aqui lá no Yellowstone National Park, Estados Unidos, eu capturei aqui o sol poente também, contrastando do lado. Então você veja, ele está completamente alaranjado, amarelado, porque essa é a cor dele mesmo, contrastando com o azul aqui dessa poça de água termal aqui, que é totalmente azulada. Então eu tenho aqui um contraste de laranjado com o azul da água também. Então esses são casos que eu tive muito cuidado para enquadrar o sol na minha foto, como se ele fosse a cereja no bolo. Ou até muitas vezes o próprio bolo também. Só para garantir que você entendeu bem essa ideia da cereja e do bolo, né? Às vezes a cereja é tão boa que ela é o próprio bolo em si. Talvez um bolo de cereja? Bom, enfim. Vamos lá. Como que eu faço para fotografar o sol de uma forma bacana e que tipo de dica, né? Que eu posso dar para você fazer o mesmo. Eu vou te falar tudo, com certeza, mas primeiro, um lembrete rápido. Se você gostou do que você viu até agora aqui no vídeo, eu vou te lembrar para você assinar o canal aqui agora para que você nunca perca nenhum desses dois vídeos semanais que eu posto por aqui para te ajudar para turbinar a sua fotografia também em tempo recorde. E caso você queira estar mais conectado comigo ainda, eu estou por aqui, ó. Ricardo Polesso, no Instagram, no Facebook, etc. Vai ser um prazer enorme ter você por lá também. Então vamos lá. Como fazer esse tipo de foto, né? Assim como eu gosto de fazer. Primeiro passo é você tomar cuidado com a super exposição. Olha só. Quando você fotografa o sol, tipicamente o sol lá, aquele canto, vai ficar muito mais claro do que o restante da sua foto. Ou se você for iluminar esse restante mais escuro da foto, aquela região do sol vai ficar 100% branca, estourada, como a gente gosta de falar, né? Super exposta. Então como que eu mitigo o problema? Eu adoro fazer o auto bracketing. Então eu vou lá na minha câmera e capturo múltiplas exposições, múltiplas fotos com exposições diferentes. Algumas neutras, outras claras e muitas mais escuras. Isso vai dar base para que depois eu abra qualquer software e faça um fotoblending resultando, um fotoblending manual, tá? É importante falar isso, resultando numa foto perfeitamente exposta conforme o meu desejo. E esse tipo de coisa, é claro que eu ensino com calma, passo a passo, em detalhes também, no curso Master de Fotografia e Pós-Processamento. Legal? Seguindo em frente, uma outra coisa que eu sempre faço, um outro cuidado, é para evitar os famosos lens flare, a difração da luz quando você fotografa o sol, por exemplo, né? Então eu estou chamando isso de uma distorção, um problema, sendo que muitas pessoas até mesmo vão na internet e baixam templates para colocar em cima das fotos delas, para dar aquele tapa de modernidade, de drama, não sei. Então vai muito de cada situação. Por exemplo, essa primeira foto que eu te mostrei no começo do vídeo, eu acho que a difração aqui da luz, o lens flare, acabou agregando para o resultado e é por isso que a minha foto final de portfólio continua com esse defeito, né? Esse defeito aparecendo lá. E como que eu fiz para mitigar na hora ou como que eu faria se eu quisesse para remover ele agora? Eu poderia abrir qualquer software no celular, por exemplo, o Polar, Snapseed, o Lightroom, no computador, o Photoshop, o Lightroom ou qualquer outro que você conhecer e usar essa lógica avançada, os algoritmos de adivinhação hoje em dia e ir lá e apagar facilmente aí, tá? E outra coisa que eu sempre faço, inclusive naquela foto eu fiz também, mas optei por não usar, é uma segunda captura lá no campo mesmo, cobrindo o sol com um dedo, com a mão ou qualquer coisa pequenininha para que não tome muito espaço da minha foto, mas que seja grande o suficiente para interromper o fluxo de luz do sol até a minha foto. Depois com essa foto aí, essa foto extra, completamente limpa de distorção, eu posso ir lá e pintar em cima da minha foto final sem que eu tenha qualquer tipo de poluição visual também. E uma outra coisa que é nota 10, sinceramente, eu sempre faço e vou te passar aqui agora é o seguinte, quando você for fotografar o sol na sua foto, que ele vai aparecer na sua foto, feche o máximo possível o seu diafragma. Então algo tipo o F18, F20, F22, F26, F32 ou menor ainda, porque quanto menor a abertura do diafragma, maior o efeito estrelado que ele vai ter. E isso aí realmente fica sensacional na minha foto. E é claro que funciona também na Lua, como nessa foto minha lá da Itália, e lá em Kyoto, eu fiz questão de colocar esse poste central estrelado também, e mais um exemplo aqui lá em Seattle, Estados Unidos, perceba ali como eu fiz questão de deixar esses postes da rodovia mais interessantes também, estrelados agora na minha foto. Só que assim, você tem que tomar cuidado quando você faz esse tipo de coisa, fechar muito o diafragma, porque qualquer sujeira que você tenha na superfície da lente ou no seu sensor, elas vão ficar muito mais visíveis também na sua foto final. Então uma ideia extra pra você seria fazer talvez algumas fotos com aberturas que você sabe que são ideais pra aquela lente e depois algumas outras com abertura bem fechadinha pra que você no Photoshop ou qualquer app que você preferir, você vai lá e pinte em cima daquela luz que você quer estrelar somente. Dessa forma, a sua foto não vai ser comprometida pelas distorções todas que algumas lentes podem causar com aberturas bem pequenininhas e também, como eu falei, esses defeitos todos de sujeira da lente, gotas, etc. Então esse é o tipo de coisa que eu venho praticando já há bastante tempo, sinceramente, e eu tenho ficado cada vez mais realizado, feliz e contente com as minhas fotos. Eu sei que ir contra esse bordão da fotografia, fotografar contra o sol pode parecer uma má ideia, mas eu posso te falar pela minha prática e experiência que pra mim foi sim uma ótima ideia e eu acredito de verdade que pode ser pra você também. Agora, se você quer aprender aquelas coisas que eu passei muito rápido aqui no vídeo, aquelas questões de autobracketing, exposure blending, photo blending, outras técnicas também de captura e edição de fotos, eu posso recomendar pra você fazendo o seu tempo mas com calma passo a passo o curso Master de Fotografia e Pós-processamento. O caminho dele é caradafoto.com.br barra master, ok? acesse agora teste tudo e veja porque que esse curso já foi aprovado por mais de 30 mil alunos e porque que eu acho de verdade que ele pode ser pra você também o seu melhor investimento na sua paixão pela fotografia, legal? E esse vídeo aqui como eu te falei foi recheado de dicas recheados de truques e sacadas também que eu espero que te ajudem de alguma forma mas de nada vai importar se você não sair pro campo e testar na prática você mesmo, ok? então é isso aí se você gostou do vídeo me deixa aqui embaixo o seu joinha assine o canal porque eu quero ver você aqui no próximo vídeo quando ele for ao ar combinado? então até lá boas fotos pra você um abraço forte meu e tchau 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 tchau